Se der espaço já era Não, tu é doido Cadê o mascarrado? Bora ver, meu irmão, bora brigar Olha lá, ó O Naruto aí, galego Dez meses sem vir no mato, não cuida Bora Olha o de pequeno aí, ó Fazendo solto de fêmea aí, ó Fazendo mascarrado de fêmea aí, ó Dez grama tá tremendo Tem que respeitar a boca de viado Aí, ó Bora, meu irmão, brigar, filho da peste Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó